Fala pessoal, aqui é o Milani, vou trazer pra vocês um tutorial de Golftrip no Stage 1 Com o personagem Golfe Esse Stage não tem muita coisa complicada, é mais movimentação e as mecânicas básicas do jogo, então não vou me alongar muito Começou, você já começa segurando pra direita, subiu Aqui no meio, se você não demorou nas fases anteriores, nem aqui mesmo, você vai conseguir passar pelo meio dos inimigos sem problema Aqui, se movimenta, pega o arpão o mais cedo possível e faz essa movimentação aqui, você vai conseguir passar sem ter que dar a arpão usada na cobra, isso vai economizar um instantinho aí Aqui você vem por esse lado, pode trazer o vasinho se você quiser matar a abelha pra ser um pouco mais safe, mas geralmente ela não vai te trocar Na volta aqui é muito importante, você não quer voltar por onde veio, você quer voltar agora por baixo, um pouquinho mais rápido, tá? Ok, sem problemas Essa sala aqui, eu vou pausar pra fazer um comentário, existem algumas strats, eu vou mostrar a primeira strats mais rápida Depois eu vou mostrar o backup dela, mas dá pra fazer de outros jeitos, ok? Então, entrou na sala, você já vai jogar o barril pra cima Jogou o barril no outro inimigo, você pega esse último barril e joga nesse aqui Então, é isso aqui, ok? Entrou na sala, pegou o barril, jogou ali, pegou esse barril e jogou no outro É o jeito mais rápido de fazer o stage Ok? Tu também pode fazer essa strats aqui Você traz o barril até aqui, provoca o inimigo, termina de empurrar ele e depois sobe É quase a mesma velocidade, essa segunda strats é um pouco mais consistente Mas é um pouquinho mais lenta, ok? Dito isso, vamos seguindo Aqui você já entra subindo pra esquerda, dá uma única arvãozada, pode levar o vazio na mão, sem problema nenhum O puzzle tem que ser feito precisamente da forma que eu vou mostrar agora, então Prestem atenção que essa é a movimentação mais econômica em termos de tempo Na real, eu viajei aqui Ali eu ia perder um tempinho em movimentação Chutou esse, chuta esse aqui pra cima Chuta esse pra esquerda, já finaliza esse aqui E aí, beleza, agora é só completar Terminou de chutar, já fica esperando um portãozinho pra pegar a chave Sem problemas A volta Aqui você pode ir direto Ou você pode pegar a banana e o diamante pra garantir o continue Você não vai perder muito tempo se for fazer isso, mas vai evitar um game over aí possivelmente Então vai da escolha do runner, ok? Na volta aqui, tem algumas estratos Se você descer e já se movimentar um tiquinho pra direita e der a arvãozada Você derruba o primeiro inimigo ali com uma única Então é o que a gente quer fazer, ok? Então, desceu aqui Já dá uma arvãozada nele, provoca o outro E é isso aí, ok? Já fica posicionado ali no portão Na hora de vir aqui Pegou o vazinho Chutou Sem mais problemas A abelha desse lado aqui trola muito menos Nessa sala já começa subindo Joga o vazinho em um Cutuca o outro Passou Ok Tente manter os corações É muito importante Aqui eu mosquei Eu não quis dar a arvãozada no inimigo Basicamente o que você quer fazer aqui é Subir Dar a arvãozada em um E passar Subiu Deu a arvãozada Passou Matou o outro Foi Ok Pegou o barril Jogou E foi embora Sem muitos problemas Esse puzzle aqui é bem tranquilo Só lembrar que você quer começar ele pela esquerda Se você se posicionar no meio dos dois ali Você perde um pouquinho menos de tempo em movimentação Essas são otimizações para serem feitas ao longo do trem A volta aqui Você preferencialmente quer matar esse personagem de baixo primeiro E não o de cima Mas se aconteceu O que aconteceu comigo Você vai fazer isso Dá uma arvãozada Puxa o A nós ali O objeto E acerta ele Eu acabei errando o setup Mas é mais ou menos aquilo ali Vou fazer certo agora Só que é um Backup feio Mas o que você quer fazer É dar uma arvãozada nele Vim um pouquinho para a esquerda Puxar a nós E já jogar Beleza Aí seguiu Pega uma frutinha aqui Se você tiver 100 Se você tiver com um número de frutas Que dê para completar uma vida Seria 3 Você pega as outras E aí você já garante a vida extra Que vai ser importante para os Death Warps Depois Caso você vá fazer Não perca a frutinha aqui Eu perdi Porque eu estou explicando Mas Preserve a sua frutinha Importante E aqui nessa parte Você vai já estar Machando o Start Que aí você corta Essa animação Inicial E basicamente O que você quer fazer Com esse boss Você quer Puxar um barril Aqui logo no começo Não importa qual lado E sempre que o inimigo Fornecer um material Você espera ele jogar primeiro Para depois jogar o seu Dá preferência sempre Para os objetos Que os inimigos vão te fornecer Em detrimento Desses que estão no chão Porque aí você garante Que vai ter material Mais tarde se precisar Dito isso Vamos lá Posicionei Aqui eu Infelizmente perdi o objeto Que eles iriam fornecer Aqui eu esperei ele jogar Isso é importante Tá Que aí você garante Que vai ter um material extra Meu Deus Agora os três jogaram juntos Pessoal Infelizmente Aqui depende muito De a RNG Então é É bastante treino Mesmo Para se adaptar Ao que vai acontecer Na tela Está preparado Para qualquer situação E dá uma rezadinha Porque a RNG Realmente vai influenciar Mas é isso aí pessoal O tutorial do Stage 1 Completo Espero que tenha sanado A maior parte Das dúvidas Muito obrigado E até a próxima